Aí rapaziada Tamo aqui descendo a Serra da Petrovina Cidade de Pedra Petra, Mato Grosso Sétima marcha, pré-motor A paisagem é bonita, hein? Descendo devagarzinho atrás dos nove eixo Mesmo que não tivesse nove eixo Eu desço devagar do mesmo jeito Quem respeita a Serra Tá aqui, doidinho Tá aqui, doidinho Tá aqui, doidinho Aí vamos que vai Mais um dia vencido aí, graças a Deus Que a Pucã é ancorada para as bandas do Rondonó Vamos na Pedra Preta mesmo Um morro lá adiante perdido A paisagem é bonita, né? Mais uma etapa da Serra aqui, ó Bonito, bonito mesmo essas montanhas, né? Cerradão 35 graus Quinta-feira, 26 de agosto 2021 Procedência do carregamento Porto Real-Rio de Janeiro E o que liga vai ser no Rio Branco do Acre Olha o tamanho dessa rocha Meu Brasil E o que liga vai ser no Rio Branco do Acre E o que liga vai ser no Rio Branco do Acre É, o foda dessa serra aqui pra Sergonha É essas curvinhas aqui, ó É muito estreita Muito perigosa Vai ter que ficar de olho no que vem lá Pra abrir aqui, ó Parou tudo Serra da Petrovina Ou a Serra da Pedra Preta Quando eu trabalhava na Câmara Fria Tinha uma lenda aqui De um padre De uma assombração De um padre gigante Aparecia de noite aqui Falei, mas padre não faz mal pra ninguém, não Só Graças a Deus Eu não passo aqui de noite E quando eu passei Também nunca vi nada de errado No caso Um padre gigante Seria um padrão, né Tá devagar o negócio aqui Na Serra da Petrovina No caos aqui Terminamos de descer A Serra da Petrovina Graças a Deus Praticamente nem freiei Só no freio motor Só de boa, né Sem pressa Vamos fazer as coisas com perfeição E não com pressa, gente As estradas estão muito perigosas Hoje em dia Muito acidente Sei lá o que tá acontecendo com o povo O povo tá sem paciência Tudo nervoso Vamos que vamos Mais tarde nós vamos descer a Serra de São Vicente Serra do Cuiabá Mais tarde nós vamos descer a Serra de São Vicente O povoado caga na água Rio de Amari, Rondônia Dois-me sempre Sei o que é Perdeu pra ser da vida Na solidão Que não fui consolado Ignorou minha expectativa Mas cresce os olhos Do meu resultado Tem hora que é melhor ter visto Do que virtude Perseguem A Serra do Rio As barraquinhas Vendep A água vem aqui nas casas Onde tá cheio Nem ninguém Só mude por você Aquilo que convém Não se pera Quem traz ódio E a vera Tem o verme Não se entrega a mim Eu cargo Pra quem só quer epiderme Coisa boa é fazer bem Prosperar sem tirar ninguém Poder dividir qualquer Conquista que foi além Virar o pendurado ali E vem meio que não tá nem aí Como eu cheguei aqui Nas orações eu pedi Cuida de nós Guia-me Répera eclético Sem padrão estético Panorama estéreo Criticos estéricos Curtindo a minha maneira Um rolê de civiqueira Na pista a madruga inteira Nas batidas maloteiras Zoeira, zoeira Cê é louco Cê mitou nas trilhas Umas ideias Underground No crank Estilo Brasília Sei o que é Perdeu pra ser da vida Na solidão que não fui consolado Ignorou minha expectativa Mas cresce os olhos no meu resultado Tem hora que é melhor ter vício Do que virtude Perseguem toda atitude Fiz o que pude Não mude por nada nem ninguém Só mude por você Aquilo que convém Tem hora que é melhor ter vício Do que virtude Perseguem toda atitude Fiz o que pude Não mude por nada nem ninguém Só mude por você Aquilo que convém A vida sempre mentima E meu pé de laganja lima Traz clima Que essas meninas O rio é Aqui esse mato aí É tudo cheio d'água Então saia dessa chuva Ele falou que nós não pode Receber carrão Os panos mais malandro E Nutella no pão E ó nós pro mic de novo É no flow que eu me empolgo Eu sou que nem o Jason Eu sempre vou Mas eu volto MC por merecer E garimpo Melo truta Tô na chuva É pra se molhar E eu não sou de açúcar Enquanto a indiquinação Aí galera ó BR 364 Estado de Rondônia Cidade de Itapuã do Oeste Cidade natal do meu amigo Moacir Moacir Carniça Proprietário do Carniça Truck Center Lá em São José dos Pinhais Eita Moacir Carniça Arrasou muitos corações Aqui no Itapuã hein Cerrou muita tora roubada Aí nas madrugadas Alô Moacir Carniça Vamos ligar pro Bolsonaro Lembrar do povo aqui Bicho tá esquecido aqui A sua cidade Olha Você foi embora daqui O povo esqueceu a sua cidade Olha aí ó Tá feia a Buracolândia hein Ainda bem que ainda jogaram as pedras Dentro aqui Não tá tão fundo O dinheiro que o teu amigo prefeito Lá gastou pra fazer aquele monumento Ali que não serve pra nada Podia ter Arrumado essa buraqueira aqui Eu sei que não é Que não é dever dele né Porque a rodovia é federal Eu garanto que aquele monumento ali O portal da cidade ali ó Que não serve pra nada Eu garanto que foi a prefeitura que fez né E se você não tá no meio desse bolo aí Que fez isso aí também Ai que belezinha ó Agora vamos atravessar Fizeram um aqui E um lá no outro lado da cidade lá ó Dois quilômetros Atravessou a cidade Tapuando Acho que não dá nem isso Frigorífico de peixes Rondofiche Vamos ver Parece que deram uma tampada Aqui dentro da cidade Se for é bom demais Aí Olha o tamanho que é o restaurante Paraná hoje Olha Esse cara aqui era uma barraquinha de nada hein Esse acertou É aqui dentro até que tá bonzinho A última vez que eu passei e filmei aqui Tava os buracados aqui dentro da cidade também Olha lá a foto do Mito Mito Uhul 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 Olha o postão ali ó Bisungão Vende mais de 15 litros de óleo de uso por dia O bisungão Olha Cê tá doido Mãe Aê Moacir fez muita bosta de rolinho aqui nesse Itapuã Muita gambiarra Muita gambiarra Muita gambiarra Piarara Piarara Alimentos mestre cuca Cacoal Essa galera é acostumada a andar em buraco Eu não Eu não Buraco comigo é devagarzinho Hotel Pacífico Chega Não pode falar ganha né Tá filmando Você tá doido Motorista Acabou o asfalto do banco Alô seu prefeito Alô Mário Domingues Você que é Chegado do prefeito aí ó Mandar arrumar essa buraqueira aqui Tio Olha aí que situação Parar o cargueiro pra passar dentro Mário Domingues Vem botar a pedra Tampar esses buracos aqui Rapaz Eu tenho certeza Que não vai seis meses O Moacir vai vir pra cá Dar uma passeada Pra rever As namoradas Que ele tinha no passado aqui Entendeu Parece que ele tem Tão as crianças perdidas aqui Que tá esperando ele Vim comprar o material escolar É Isso aqui É o Itapuando É Boca do Leal Parece que ele tem que vir Fazer uns DNA aqui Acertar as pensão Coisa assim Tem bastante pendência Aqui pra essas bandas Do Rondônia Viu Nosso amigo Carniza Se ele não vir O oficial de justiça Buscar ele Daqui uns dias Rapaz É isso aí Carniça Ah é a cidade natal Do meu amigo aí As tora ali Ele me levou De mexer com tora A serraria Que gigante Madeirinha Tudo de exportação Olha lá no fundo Depósito Olha lá O Acir não pode ver uma tora Que ele chora de saudade Olha Aí já serrou Muita tora E sentou também na tora Estamos chegando aqui em Jaci Paraná Rondônia Um restaurante flutuante aí na beira do rio Tipo todo início de rolê Bate aquela fadiga Essa vida bandida O corpo pede pra viver Contrapassando uma hora Não dá mais pra dormir O espírito da rua Vem falar mais alto aqui Meu corpo acelerado Nesse mundo parado De carro rebaixado Estilo Dubs Só topado Eu tô desgovernado sim Diz que o Dandes andou E avisa que agora O bonde vai tocar o terror Avisa pra trazer Mas vira pra chapar Explica pra essas dona Que hoje o frio é Open Bar Open Bar de amor Open Bar de amor Mas serve bapão Open Bar de amor De beijo com tequila Limão na boca E champanhe Open Bar de amor Open Bar de ouro Whisky, fumaça, serve bapão Open Bar de amor De beijo com tequila Misturado com champanhe Open Bar Se eu te compro mais um Magli Pra te esmando Pra aumentar o som Enquanto o novo dia amanhecer Elas só vão querer Descitar de pressão Linha de uma dor Linha de uma dor E passei aqui faz dois meses Estava tudo cheio Aquela ali é a ponte Da antiga ferrovia Madeira Mamoré A mulher na mente Confessa que eu tô perdido Ei Clevin, me ajuda aqui Eu tô desgovernado sim Diz que o Deus desandou E avisa que agora Onde vai tocar o terror Não avisa pra trazer Mas vira pra chapar Explica pra essas dona Que hoje o frio é Open Bar Open Bar de amor Open Bar de ouro Aí dentro dessa ponte Passava o trem antigamente A Maria Fumaça Ou Médio Maria Open Bar de ouro Fumaça serve batom Open Bar de amor Pesco, tequila, minuto Eu quero viver Um mundo de requinte Onde a marca de biquíni Encosta na Lamborghini Vou viajar Eu vou tocar o terror Pode invadir o hotel O som de play já chegou Oh novidade E hoje vai ter show na cidade Prosperidade Pederastia é mata e fudeu Era cinco da manhã E esse mundo era meu Hotel virou bagunça Quem rica é gastando dinheiro E todo mundo sorrindo Dinheiro não se leva da terra Mais uma bruxa e caia Me abra as portas Abra as ventas Não Aqui é só de um play Só de um dinheiro Não tem um amor Meu coração de dedo No exterior Meu parácio fiscal É reição É tipo a minha faça Do país do futebol Liguinha nos plaquê Não tem porquê Se onça é comida Que piranha quer comer Dinheiro é que é mata E faz as coisas acontecer É bolsa de valores Tipo eu tenho poder Aí galera A BR aqui de Porto Velho Pra Rio Branco Faz o que? Dois meses Dois meses e meio Passei aqui Isso aqui era puro água E o Rio Madeira Tá aqui na nossa direita Não dá pra ver agora Mas tá tudo água Isso aqui Só dava pra ver A ponta dos pau Coisa mais linda Aí agora Tá entrando A época da seca Aí sobrou só Esse garapézinho Essas Só com um pouquinho De água Isso aqui é tudo Influência das usinas Hidroelétricas Santo Antônio E a usina Giral Porto Velho Muitos e muitos quilômetros Andando aqui Era tudo água O Rio Madeira Sofre influência Da Cordilheira dos Andes Aí quando derrete Lá Dá cheio aqui Congela lá Abaixa o nível aqui Quer dizer Volta o nível normal Né Esses aterros aqui Foram construídos Por causa da usina Hidroelétrica Que represou a água toda E aqui é região Que tem muito ouro Tem várias dragas De garimpo aí No meio do rio Já pensou Quando eu passar aqui Outra época Que vai cheio da água Vamos filmar de novo É mais bonito Quando tá cheio da água Tudo sequinho Sobrou só um restinho Daqui mais dois meses Não tem nada Diabo Olha os patinhos lá E vamos que vamos aqui Primeira entrega É efetuada com sucesso Graças a Deus Porto Velho Hoje de manhã Segunda-feira Hoje Do 30 de agosto 2021 E vamos aqui Só no sapatinho Numa boa Fazer outra entrega Lá amanhã cedo E voltar embora Pra casa E descansar Agora que eu achar Alguma coisa interessante Aí pra frente Uma represa bonita Uma paisagem Eu filmo aí Pra compartilhar com vocês Um pouco da Paisagem aqui No estado de Rondônia A cidade Jaci Paraná E Mutum Paraná A próxima cidade É Mutum Paraná E aí E aí E aí E aí E aí Uma peça Nessa sua peça Eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro Mas a mente é maluqueira Disposição É o que não falta A noite inteira Por fora é meiga Mas por dentro É atrás supera Ela me envolve Se olha dela Mata mais que mil revolver Tô querendo guerra Eu tô procurando uma vez Se ligo pra eu Ela sempre tá no core Ela me envolve Se olha dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Se ligo pra ela Ela sempre tá no core Eu te liguei mais de mil vezes Procurando um love Marquei contigo às dez e meia Mas saiu às nove De novo foi lost Eu me julgava sábio Caí na armadilha Quando provei dos teus lábios Por quanto ela me beija Eu sinto um gosto forte De cigarro com cerveja Me deixa instigado Depois trata com frieza Foi tipo checkmate Onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu julgar Que ela quer treino Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta Com o medo que vim me acertar Vai me fazer de bobo Quer pegar o troféu Sem ter terminado o jogo Aqui não Olha o carinho pro Lau Ela me envolve Se olha dela Mata mais que mil revolver Quem tá querendo em guerra Eu tô procurando um love Se ligo pra ela Ela sempre tá no core Ela me envolve E se olha dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo em guerra Eu tô procurando um love Se ligo pra ela Ela sempre tá no core Eu fiz papel de refém Isso aqui galera Enche de água tudinho Some de vista Coração puro Mas a mente é maluqueira Some de vista Fizeram um desvio aqui Estão levantando a ponte Você viu que obra mal feita Com certeza a água Deve estar passando Por cima da ponte Na época da cheia mesmo Não faz muito tempo Que fizeram essas pontes Vamos desviar pela terra Aqui Não sei não como é que tá ali na frente Ou fizeram a ponte Ou será que colocaram a balsa Lá na frente A ponte que estão levantando É aquela ali Tá vendo A metade dela já tá erguida Falta a metade Parabéns Tá um pouco sujo Tá devagar aqui o negócio Frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu do rosto Pardo do profeta Vem me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Essa soube a opa eternidade Diz com mim não chora Tá bom falou Não vai preocupa irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Tenta mundo bom De acabar O que fazer Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa perna lá De muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão Lá no rosto Nas armas sagradas na filha Nada como um dia Ponto outro dia Quem roubeu Do seu lado direito Tá balado Porque velho Nego é desse jeito Todo mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso É, pelo vista ponte Ela tá passando um caminhão por vez Tá passando uma cegonha É muita água, né? Tá encher tudo isso, né? Por mais que não seja fundo Lá, pá, tá ficando os prédios O bicho chegou depois Pediu pra dar uns dois O patrinho só Novão e os caras Fumaça vai Fumaça vem Enxapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu, mais dois Truco e uma mina Não quinta Prata show Filmado Vindo vina O bicho se atacou Falou uma pá do cê Tipo o quê? Esse brau aí Enchei de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Bom bicho Mal acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão E a cegonha ficou lá O preto não tá nem aí Com isso não Ao tanto que eu sou frigo Que eu sou O que eu fui A inveja mata Muita gente ruim Ô boy Não fala assim Com nem tudo Com meu amor Pela senhora Já não cabe Santu Dinheiro é bom Quero sim Essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim O homem não é uma puta Rei você seja lá Quem for Pra semente eu não vi Então sem terror Inimigo invisível Judas encolou Percebido Eu já nasci Demorou Apenas potrinho Na moeda O irmão Com o teu Atire a primeira pedra Que tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou A parada Cê ruim é lá Vermelho e azul Hotel Pisca só luz Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Ítimo Lembranças mais bem Pensamentos bombais Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brincava por justiça E parte Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye J Guevara Tupac Bob Marley Rico evangélico Martin Luther King Devei de o truta Vê eu falar sim Não joga pera Lous porco Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar Pioiagem Visto que morreu Por milhões Mas só andou Com um apenador Doze Um fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Lota Os pavó De rumo A cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fruta Vão me enlouquecer E o pioio Desacipam Do buffet Famoso Pacarai Durão E truta Faz seu mundo Não Jão A vida é Fruta Só Contendo cura E dando O boi Põe E põe Elas Pra chubar E manda Andar Depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Tu tá Randei Pra ninguém Se é povinho É o cão Tem esses defeitos Quem Sentendo ou não Cresce os ódio De qualquer jeito Cruzar Se reventa De repente Lente vai De pouco Quarenta Só querer Tá no frente Se só de pensar E matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja O homem Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho Me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Chique fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Rock Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que cê não dizia Seu filho Quer ser preto Ah Quiro ali Apolo o posto Do Tchupac E aí Que tal Que cê diz Sente o medo Do drama Vai Tenta ser feliz Re bacana Quem te fez Tão bom Assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez Por mim Eu recebi Seu tique Quer dizer Que te diz Tão levantando A ponta Nego drama Entre o sucesso É a lama Dinheiro Problemas Inveja Luxo Fama Nego drama Cabelo crespo E a pele escura A ferida A chaga A procura Da cura Nego drama Tenta ver E não vê nada A não ser Uma estrela Longe Meio Ofuscada Sente o drama O preço A cobrança No amor No ódio A insana Vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O drama Que eu carrego Pra não ser Mais um preto Fudido O drama Da cadeia E favela Túmulo Sangue Sirena Choros Aquela casinha amarela Lá Uma draga de ouro Garimpo Aquela outra ali também Tá dentro do rio Tudo flutuante Estamos aqui esperando A minha vez De passar Essa ponte aí Acho que é flutuante Também Por isso que tá passando Tão devagar Ó lá na frente Tem mais um monte De draga de ouro Ó Mais uma lá Cor de rosa Vixe Agora lascou Tem um morro ali Pesado Nove eixos Não subiu Olha lá O tanque Parou no top Eita Bicho Macho Arrancou no top O cara foi trocar marcha De certo Ele parou Deixou no automático Deixou no automático A ponte é flutuante Ó Ó Ó Na época das águas A água fica Rente com a ponte Ali ó E essa ponte de ferro E essa ponte de ferro aqui ó Onde passava a ferrovia madeira Mamoreticamente Comédia de maria passava aí Maria fumaça Ah não é nem uma ponte É uma balsa Ó Vamos ver o traçadão lá O traçadão não passa puro Pra subir ali O cara já é acostumado E Tá crocado de peso O bicho ó Vamos ver Caramba Que bagulho louco A ponte é uma balsa E ela balança Pra lá e pra cá Por isso que tá demorando Para-choque Baixar o eixo aqui Pra não pegar o para-choque Vai pegar o para-choque não Pura bucha viu Agora dá a subiaba Pura bucha Pura bucha Pura bucha Tchau, tchau. Tchau, tchau. BR-364, descosta para o Porto Velho e de frente para o Rio Branco do Acre. A pista está em obras. Vamos que vamos. Tchau. 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 Liga eu, liga nós, onde preciso for, no paraíso outro dia do juízo pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço, favela, fungão, imortal nos meus versos, vida louca. É, aqui não dá para andar não, tem que ser devagar. E as camisas que ele apareceu no crime, as inverdades que sabiam da sua boca pra se promover. Queria, uma diz, toma aí, esse é pra você, cê é o cara do rap, desde 97, que cê conquistou, volta lá pra suas fitas gassete. Seu vacinão, meu pepinoio, vengeram mais de um milhão, cê quis se promover, mas fez minha divulgação. Seu para pra pensar, você que me fez escada, se não fosse meu, a lágrima letra K. Seu vacinão, meu pepinoio, vengeram mais de um milhão, cê quis se promover, mas fez minha divulgação. Seu para pra pensar, você que me fez escada, se não fosse meu, a lágrima letra K. Não era nada, só estava, não era o que eu vivi, fofoca era mato no estúdio do neguinha. Ei, neguinha, cê tinha treta com crime, dinheiro te corrompo e hoje trampa no usina. Você fala do boy, tá mais do que envolvido, testinha de bacana, champanhe, finta de gringo. Uma lágrima, calo, como filme, para vocês, as lágrimas portas, jeres, bebidas, whisky francês. Você se contradiz, você e mais uns três, a lágrima letra K. Agora foi você quem fez, eu sei que se promove. Tiro o batom da boca, tela no beijo, mas tá de beijo retocando o vermelho no espelho. Sem censura na pista e sem sutiã, pra que dormir se você pode dormir? De manhã, frevo não para, engata até no outro dia. Demorou curtir de novo, pra nós é só alegria. Se chover não dá nada, dispõe das numeradas. Teto, cobre os freveiros, te falei de manhã cedo. E às sete horas, sol brilha pros bagaceiros, trinco frevo. Desceu do salto, a bolha, ela arrumando cabelo, banho de piscina. E aí galera, tamo aqui na cidade do Abunã, Rondônia. Esse aqui é os destroços que sobrou da composição. Acho que isso aí é Maria Fumaça, né? Essa daí é o Médio Maria aí, ó. A Ferrovia Madeira Mamoré. Tá aí pra enfeitar a praça. Aqui no povoado, cidade, não sei, de Abunã, Rondônia. Chegando na ponte do Bolsonaro. Aí, ó. Será que é antiga esse guindaste? E ele rodava em cima dos trilhos, ó. Ó as rodas dele. Do lado de lá, ó. É o rio. E do lado de lá do rio, é a Bolívia. Aqui ainda tem bastante atividade de garimpo. Do lado de lá é terras bolivianas. Olha a altura da dojã, cara. Que louco, olha. É, o cara deve ser tubarão aqui na vilinha, né? Essas tranqueiradas jogadas é tudo negócio de garimpo, ó. Olha lá o rio. 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 Aí, galera. Boa tarde. Um abraço a todos. Estamos aqui na BR-364. Município de Abunã, Rondônia. Aqui onde o Bolsonaro inaugurou a ponte. Olha aí, ó. A estrada antiga era aqui na esquerda. Pra você ver que esquerda não presta, né, gente? Aí, ó. Aí, no caso, não foi ele que fez a ponte. Só que a corrupção não deixava que a ponte fosse inaugurada, né? Demoraram muito, demoraram décadas pra aprovar essa ponte. Aí, quando aprovou que a ponte ficou pronta, quando ia inaugurar, aconteceu alguma coisa, né? Injetavam dinheiro, o cara da balsa, batia a balsa no pilar da ponte. Aí, ficava com a estrutura comprometida. E vai daqui, vai dali, entra ano e sai ano e nada dessa ponte sair. Aí, que, olha só que beleza. Como que é rápido a travessia agora, ó. Antigamente era um caos. Tinha que ficar na fila, esperando a balsa chegar. Tivesse carreta de combustível. Carreta de combustível tem que ir sozinha na balsa. Você ficava lá esperando. Depois das 10, 11 da noite. Devido ao baixo fluxo de veículos, a passagem da balsa era mais cara. Sempre tinha um incômodo. Um dia quebrou a lanterna na minha carreta, outro dia enrosca o para-choque. Você vai reclamar, o cara fala, ah, fica aí, amanhã eu vou atrás e arrumo. Já pra não pagar, né? Aí, galera, aí. Coisa linda aí, ó. Aô! Fechado com Bolsonaro 2022. É o Rio Madeira aqui, galera. Ali do lado esquerdo, ó. Aquela ponta ali é Bolívia, ó. Até tem um lugar ali que tá uma bandeirinha, mas é bem pequena, não dá muito pra ver. Olha aí, ó. Isso aqui é progresso pro Acre, progresso pra Rondônia, progresso pra nós, progresso pro Brasil todo. Entendeu? Olha aí, ó. Olha quantos minutos agora a gente demora pra atravessar. E outra, né? Esse valor da passagem pra atravessar esse riozinho aqui era abusivo, né? Não tinha alternativa. É isso aí. É por outro, por esse motivo e inúmeros motivos aí que nós somos Bolsonaro. Fechado com Bolsonaro 2022. Estamos juntos e misturados. Uhul! Rio Branco a 288 quilômetros. Vamos que vamos em busca do Acre aí. Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita terra. Tchau, tchau. 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 Fechado com o Bolsonaro 2022 Olha aí, terminou a ponte já Nós já estamos no aterro Isso aí é progresso Progresso Pro Brasil inteiro Especialmente pro Acre e Rondônia, né? Que essa é a principal Rodovia que liga O Acre e o resto do Brasil, né? Passando por Rondônia Olha aí, ó Isso foi acabar com a corrupção e inaugurou a ponte Não foi ele que fez, mas a corrupção não deixava a ponte inaugurar Não deixava construir, não deixava inaugurar Aí, ó Esse aí é nosso presidente Que anda de chinelo havaiana Anda de moto sem capacete Come pastel Toma cafezinho na padaria Pão com manteiga normal É isso aí, ó E agora, dia 7 de setembro, gente Vamos colaborar aí Não fazer baderna, né? Trancar rodovia Mas vamos colaborar pra ver se Consegue melhorar as coisas pra todos aí Boa noite Um abraço renovados a todos E Deus abençoe Tudo bom! Salve, galera Tamo aqui no estado de Rondônia Chegar no desvio daqui a pouco ali Tapete caipira é o que tá tendo Pra agora aqui no momento Devagarzinho Pro cabelo não ficar batendo muito E vamos que vamos aí, ó Não é muito longe esse tapete caipira, não Mas normalmente tá dando fila no desvio lá Que tem que passar uma balsa agora de noite, sabe? É uma pontezinha É uma balsa que formou uma ponte É uma ponte balsa Aí Ontem eu passei de dia Agora nós vamos passar lá Vamos ver como é que vai tá a fila aí Salve, Deus abençoe a todos aí Uma boa noite 10h25 da noite já Terça-feira abençoada 31 de agosto de 2021 27 graus aqui no No Rondônia Ah, a proximidade aqui é de Já se Paraná Postul Já se Paraná Estamos aqui no desvio Aguardando a vez pra passar na ponte balsa Ó, apressadinho Nossa, ainda quase bateu na carreta do cara Ah, o Zé é um apressado, né? Sempre tem desses, né? O Zé Orelha Vamos ver como é que tá a passagem aqui Deus abençoe que todo mundo passe Beleza, né? Deixaram muito Muito íngreme A entrada e a saída da Da ponte, né? Da balsa Ponte balsa Então os caminhões tem que passar bem devagarzinho Pra não quebrar o para-choque dianteiro É um Deus nos acuda Já já é a nossa vez Estamos aqui no desvio Aguardando a vez pra passar na ponte balsa Ó, apressadinho Nossa, ainda quase bateu na carreta do cara Ah, o Zé é um apressado, né? Sempre tem desses, né? O Zé Orelha Vamos ver como é que tá a passagem aqui Deus abençoe que todo mundo passe Beleza, né? Deixaram muito Muito íngreme A entrada e a saída da Da ponte, né? Da balsa Ponte balsa Então os caminhões tem que passar bem devagarzinho Pra não quebrar o para-choque dianteiro É um Deus nos acuda Já já é a nossa vez Aí galera Quase chegando a minha vez De passar na ponte balsa Mas os caminhões se enroscam Tudo lá embaixo Porque é muito ruim A entrada e a saída da ponte Pura bucha, viu? Pura bucha, motorista É uma balsa, né? Só que ela tá Embarrancada De um lado e do outro, né? Fizeram um barranco pra ela Aí o carreteiro Muito apressado Entrou atrás do outro cara O certo é passar um de cada vez, né? O calombo lá é muito grande Aí os caras param pra Põem a madeira Pra não quebrar o para-choque Eu até tô abaixando No meu eixo aqui Pro caminhão não inclinar Muito a frente pra baixo Depois na hora de subir O barranco lá Eu Descer mais perto ali Pra ver como é que tá o moído É, na verdade O carreteiro prejudicou o cara, né? Porque se o cara passasse sozinho Com a Moriçoca A balsa não abaixava, né? Aí assim a carreta Tá em cima da balsa A balsa abaixa E aí O degrau Fica maior ainda Aqui a entrada da balsa É isso aqui, ó Conforme o peso Ela sobe E desce, ó Ó Eu vou esperar, ó Pode ver que ele vai mexer Aqui, ó Ele tá saindo lá, ó É que essa carreta tá vazia Então não vai mexer tanto Mexeu, mas não vai dar pra vocês ver no vídeo aí, ó Rebalançou, ó Agora lá vai o buja Lá vai o rabuja Ontem eu passei bem aqui com quatro carrinhos Hoje vazio, acredito que eu vou passar melhor Eita Eu tenho que cuidar para não quebrar o pacharó aqui Eita A cegonha ficou lá pra trás Por isso que eu não gosto de caminhão rebaixado, velho Eu acho bonito Mas pra mim andar não serve Aqui é café pequeno pro buja Esse aqui meu caminhão não 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 pega o para-choque aqui, não Por isso que eu gosto do tracajá aqui Que ele é alto à frente Original, né Aí que beleza, ó A moralzinha Sem forçar o caminhão Sem patinar Vamos que vamos Agora dá até pra dar uma acelerada Pra fazer uma gracinha, uai Passou passando de boa Graças a Deus Mas balsa é complicado Sempre Dá um B.O.zinho Um para-choquinho Uma lanterninha Um negócio E vamos que vamos, galera Fé em Deus E pé na tábua E tudo de boa Aí, galera O tempo que nós demorou Lá naquele trecho de terra Pra passar aquilo tudo Olha a fila que formou Aqui na contramão, ó Vamos ver se a fila Tá muito grande Você tá doido Motorista Isso é Rondônia BR-364 Já se Paraná Ah, não tem Não tá muito grande a fila, não Ó Olha os boiadeiros Aô E terminou a fila já Tá de boa Sei que ele quer ser eu Ele é pai de eu Mas não é ele Que você quer ter do lado Ele também usa preto Beijos, beijos, beijos Nossa, de cabelo Caxia Ele nunca vai ser eu Vou deixar ele saber Que ainda não se é passado Se alguém adivinhar onde é Eu vou beber hoje